Angola é polco a partir desta segunda-feira, 6 de novembro, do ITF World Tennis Tour. A prova reúne atletas de várias nacionalidades que já começaram a escalar Luanda. A nossa reportagem deslocou-se até ao Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro e conversou com alguns. O moçambicano Eric Sigaouk diz que vai primeiramente confirmar o que ouviu falar sobre Angola. Estou ansioso, dizem que é muito fixe. Sim, sim. Por seu turno, a zimbabueana, Julie Tungamiray, espera fazer um bom torneio. Já o sul-africano, Robin Lerner, diz que vai aproveitar o máximo desta viagem e também fazer uma boa competição. A gente vai aproveitar a oportunidade e aproveitar as pessoas e tudo o resto. A gente vai ver como vai, mas vou tentar o meu melhor e eu realmente acho que é uma boa oportunidade de começar a construir a Coreia. Numa promoção da Federação Angolana da Modalidade, a prova disputa-se na Academia Kikus Vilas Club de 6 a 10 do corrente mês. A First Leg e a Second Leg de 13 a 17 de novembro. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.